Olá meus amores, hoje venho trazendo duas ervas para fazer um chá, um remédio caseiro para você Esses dois aqui juntos se tornam potentes, se tornam um chá poderoso São duas ervas fácil de achar, certamente você deve ter até na sua casa Porque são usados como temperos no dia a dia Elas duas, o chá das duas tem um resultado incrível no seu corpo São excelentes para o nosso organismo Ela regula o nosso corpo, aumenta a imunidade, fortalece o nosso sistema imunológico Combate os radicais livres, por ser antioxidante, também ajuda a rejuvenescer, retarda o envelhecimento Elas duas juntas, regula o seu batimento cardíaco Regula também a sua pressão arterial, pois elas fortalecem o coração O chá dessas duas ervas combatem dores de cabeça, gripes, doenças virais, coceiras no corpo Candidíase, você que está aí com machucadinhas no corpo, coceiras, qualquer tipo de infecção na pele Esse chá tanto você pode tomar, como você pode banhar o local afetado também São excelentes para a nossa saúde E também acaba com o corrimento vaginal Você que está sofrendo aí, está aí o chá indicado para você Tanto você pode tomar, como você também pode fazer banho Ok? E hoje eu estou falando para você de orégano e alecrim Duas ervas fáceis de encontrar As duas juntas se tornam muito poderosas E dão um excelente chá, um excelente remédio para você Se você estiver com dores no corpo, está com o corpo inflamado, está sentindo mal-estar Está sentindo assim o corpo mole, desanimado Está assim, falta de ânimo mesmo Até para fazer as suas coisas Esse chá aqui vai te ajudar Porque além de tudo isso, ele é energético Vai reestabelecer as suas forças, a sua saúde e o seu vigor Hoje então vamos fazer o nosso chá de orégano e alecrim Para fazer o chá, você vai precisar de um litro de água Coloque para ferver no seu fogão ou na sua chaleira elétrica Esse é diferente um pouco do vídeo anterior que eu fiz Deixe ferver Assim que começar a ferver, você vai desligar o fogão do seu fogão Ou da sua chaleira e vai deixar passar esse vapor primeiro Para colocar as ervas Como elas estão trituradas, são colocadas depois que a água parar de ferver Ok? Então são duas colheres de sopa de orégano Se o orégano que você for fazer estiver verde Aí você coloca a ferver junto com a água, tá bom? Assim é desidratada, triturada E uma colher de sopa de alecrim Só uma colher de sopa de alecrim, tá bom? Duas de orégano e uma de alecrim É uma colher de sopa, tá? E são duas colheres de sopa de orégano Misture bem E deixe agora esfriar Então daqui a pouquinho eu volto Esfriou um pouco Agora é só você coar Para você que tem o ciclo menstrual desregulado Esse chá aqui é um excelente remédio para você, tá? Ele também alivia as dores da cólica Você que sofre com cólicas também É excelente para você, tá? Bom, este remédio aqui, esses dois ingredientes juntos O orégano e o alecrim Ele age como um analgésico natural Antiplamatório, antifúsico, antibacteriano Tudo de bom Então orégano e alecrim, os dois juntos Você vai tomar três vezes ao dia Quarenta minutos após o café da manhã Quarenta minutos após o almoço Quarenta minutos após o jantar Você vai fazer isso por quatorze dias Duas semanas seguidas Direto, todos os dias Três vezes ao dia Quando fazer quatorze dias Completar os quatorze dias A partir dos quinze dias Até os vinte e um dias Ou seja, mais uma semana Você vai tomar só duas vezes ao dia Quarenta minutos após o almoço E quarenta minutos após o jantar Agora quando tiver os vinte e um dias completos Que você está tomando os chás Você vai passar a tomar apenas uma vez ao dia Quarenta minutos após o jantar Ok? Deu para entender? Tá bom? Qualquer dúvida Você dá uma olhadinha aqui Eu vou deixar escrito para você certinho Na descrição do vídeo Ok? Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por assistir o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado do chá de hoje Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau Tchau